Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as informações do governo federal aqui no Repórter NBR. O mercado financeiro melhorou a previsão do produto interno bruto para este ano. A expectativa agora é de uma recessão menos intensa, que deve ser de 3,18%. O número é abaixo do previsto na semana anterior, que foi de 3,20%. Os números são do Boletim Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com economistas e instituições financeiras. Segundo o Banco Central, as expectativas subiram por conta das medidas adotadas pelo governo para retomar a economia e a confiança no Brasil. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de posse para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no STF. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. O STF vai ser comandado a partir de agora pela ministra Carmen Lúcia, que assume a presidência. Na vice-presidência, assume o ministro Dias Toffoli. Eles foram eleitos pelo plenário do STF no último dia 10 de agosto por 10 votos a 1. Por tradição, os ministros não votam em si mesmos. Mineira de Montes Claros, Carmen Lúcia Antunes Rocha foi procuradora do Estado de Minas Gerais e professora de Direito Constitucional da PUC de Minas Gerais. Ela foi indicada para o Supremo em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na vaga de Nelson Jobim. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e é a segunda mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Dias Toffoli, que assume a vice-presidência do STF, chegou ao tribunal em outubro de 2009, assumindo a cadeira deixada pelo ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Natural de Marília, em São Paulo, José Antônio Dias Toffoli foi advogado-geral da União e presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2014 a 2016. Bom, foram convidadas para essa cerimônia autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Como você bem disse, José Luiz, o presidente Michel Temer vai estar presente, já está a caminho aqui do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia está marcada para as três da tarde, portanto, deve começar a qualquer momento. Voltamos com você. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. E hoje o Brasil confirmou o acordo mundial sobre o clima. O presidente Michel Temer disse que a preocupação do Brasil com o meio ambiente é antiga e está ratificada na Constituição de 1988. A preocupação do nosso país com o meio ambiente. Os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na Eco 92, depois na Rio mais 20, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo que a questão do Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante, que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. Então, com isso, eu quero significar que o Brasil, ao longo do tempo, colaborou muitíssimo para a questão do meio ambiente. É claro que esses exemplos que eu estou mencionando revelam a dimensão do Brasil aos olhos internacionais. E bem, a propósito, quando nós ratificamos, com o aplauso que o Congresso Nacional já recebeu e merece que seja a todo momento revelado, quando nós assinamos, ratificamos o Tratado de Paris, que vamos depositar agora, precisamente no dia 19, entre o dia 19 e 20, junto ao secretário-geral da ONU, o senhor Ban Ki-moon, nós estamos, na verdade, seguindo na trilha que o Brasil já começou lá atrás. Temos consciência de que um novo projeto de desenvolvimento que coloque o país no rumo certo da economia limpa, de baixas emissões, gerará empregos qualificados e disseminará uma cultura de respeito e integração ao meio ambiente. Esse projeto, que precisa ser encampado por toda a sociedade como um verdadeiro projeto nacional, deverá dar plena atenção aos direitos humanos e, em particular, aos direitos dos trabalhadores de setores afetados pelas políticas e ações a eles relacionadas. Terá também, em devida consideração, as questões de gênero e a abertura à participação de toda a sociedade. Sabemos que o preço de nada a fazer em relação à mudança do clima seria muito alto para todos, especialmente os mais desassistidos. São justamente os mais pobres que mais sofrerão se não agirmos com uma visão integrada ambiental, econômica e social para enfrentar, condenando, esse grave problema. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje em São Paulo que saúde e educação não vão ter cortes no orçamento. Primeiro, saúde e educação, hoje, neste ano, e no orçamento do ano que vem, terão dotação, já tem neste ano e terá no ano que vem, dotação acima do que é o mínimo previsto na Constituição. Portanto, há uma condição, uma situação de maior consideração, e, na minha visão, absolutamente merecido, com a educação e com a saúde. E, educação e saúde, em nenhuma hipótese, deixarão de crescer para o ano seguinte, tanto quanto foi a inflação do ano anterior. Outras rubricas não, por quê? Porque nós vamos ter o teto, mas haverá, dentre as rubricas que comporão esse teto, mudanças. Eu dei o exemplo da Previdência, que seguramente, o ano que vem, nós não vamos poder. Olha, como tem teto, não vai mais pagar a Previdência. Por óbvio que isso não pode acontecer. Terá o pagamento da Previdência, o déficit vai aumentar no ano que vem, e nós vamos ter que tirar de outras rubricas para poder pagar as aposentadorias no próprio dia. Vamos falar de esporte agora? O Brasil conquistou, pela manhã, mais três medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Ganhamos prata nos 200 metros rasos masculino com Fábio da Silva Bordenhon. Também ficamos com o segundo lugar no tênis de mesa com Israel Estró e no salto em distância masculino da classe T36 para atletas com deficiência de coordenação com Rodrigo Parreira da Silva. O Brasil está em quinto lugar nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 com seis medalhas de ouro, total de 27. E vamos continuar então na torcida, né? Para aumentar esse número. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.